Música Imaginei, andei E encontrei a minha outra parte A uma gênia preferida Deusa na terra nascida Amor além da vida Meu amor além da vida Corpo, alma, coração Incluídos pelo amor Este mundo procurava Aquele sonho de criança Sem perder a esperança Era você que eu desejava Transbordou minha alegria Ficou marcado o grande dia Que nas páginas trocadas desta vida Eu dei de cara com você E me apaixonei E me entreguei Quantas vidas eu viver Em todas vou amar você Por você É que sou apaixonado assim Completou o que faltava em mim Os meus desejos e mania Você está em mim Você está em mim No dia a dia Até nos sonhos meus Vivo feliz Agradecendo a Deus E em mim Sem seu dinercia Eu sou a letra Desta canção Declaração É amor do dia prometida E você A melodia preferida Eu preciso te dizer Que o meu amor por você É amor além da vida Obrigado Por você É que sou apaixonado assim Completou o que faltava em mim Os meus desejos e mania Você está em mim Você está em mim No dia a dia Até nos sonhos meus Vivo feliz Agradecendo a Deus E em mim Sem seu dinercia Eu sou a letra Desta canção Declaração De amor Um dia prometida E você A melodia preferida Preciso te dizer Que o meu amor por você É amor além da vida Preciso te dizer Que o meu amor por você É amor além da vida Amor além da vida Amor além da vida